A turma do skate faz as primeiras manobras radicais, mas manter o equilíbrio em cima da prancha e deslizar sobre o solo e desear dos obstáculos nessas rodinhas não é algo muito fácil. E os meninos assimilam as primeiras lições do esporte sem ter um professor por perto. Bem ao lado da pista de skate, os aparelhos da academia ao ar livre no bairro Piscina estão à espera dos praticantes e de monitores. A coordenadora pedagógica da Secretaria de Esporte de Andradina conta que para suprir o déficit o órgão aceita voluntários que queiram participar das atividades físicas ou esportivas como essas desenvolvidas nessa academia ao ar livre e no campo de futebol no Jardim das Águas. Nós temos os Pumas, que é as academias ao ar livre, ele pode estar acompanhando na realização dos exercícios, está ajudando na verificação. Nas escolinhas ele pode estar participando das atividades, ajudando o professor a desenvolver os exercícios e assim também valorizando o próprio conhecimento dele. No Jardim das Águas, muita gente utiliza o espaço para fazer caminhada ou até correr. E como há muitas pessoas que se exercitam sem nenhuma orientação profissional, a coordenadora explica que a Secretaria tem aceito projetos de voluntários que ajudem a população a melhorar a prática da atividade física. Mas existem alguns requisitos que precisam ser atendidos. Primeiramente ele tem que ser capacitado, tem que ser pelo menos cursando de educação física para estar ajudando no desenvolvimento das atividades, sendo sempre acompanhado pelo responsável. Guilherme é estudante de educação física. Há dois anos ele passou a ensinar futsal aos sábados de forma voluntária no ginásio curiango. Por opção de horário também, por causa que final de semana fica mais fácil porque não tem a faculdade, né? E o da meio da semana a gente tenta encaixar com a faculdade para atender os meninos. E o trabalho voluntário, segundo ele, tem auxiliado no desenvolvimento profissional. Eu tive a oportunidade na Secretaria de um treino ou outro e acabei gostando da oportunidade e continuei o trabalho. E auxilia muito na minha carreira porque algum dia se eu precisar eu já tenho a experiência de ter treinado algum time.